O Enfo Music Atro Heyo Scott Boca aqui da dica Nini Ragnar Oh vassalo, dá-lhe ferrar bro Amo que te passa logo rápido Hoje em inglês dias diz beijo pra rodar As outras manhãs negas bebem sabor e aqui vai falar Vejo vizinha de capreita a rondar Vem as meninas postas vende e saia Diz longa-me de apê pra um cachafaia Se os bitches na casa quer como tá a fazer Me chamo basca um goza pra um bibeca Hoje a moia quero me te acender Um pausas contra um gaste a te calmar Pois tem a casa tita a te soldar Funky se tocar, robo de rebolar Alguém os negos estava a te esperar Cozido na ronda no camista de baque Tchogo já da fala que é pra sem deixar Safada na cola xijoro me arrancar Tem muito a pé que te ajuda a atacar Senna é dope quando eu sou de caxi O moço tá doido mas não é abacaxi Senna bacana no camista demais Fumando uma cunha a vida é demais Basta home, abana rasta Bo pode dizer que ela sei na caça Cleave no problem que ela é um feroce A dizer que as meninas tuta vrela e boboce Hoje a menina até mexe as rabiola Senna hoje não de ficar sem esga a bola Seja terrorista não de especialista Bo pode creio que mais um plano nos lista Faz ele bruto que é pra ficar na história Longe de gente imune festejar nos vitórias B.O.S. Segura nilinha Que monega é dope só surfar nilinha Hoje um tito give a fuck Brinca até pão moc Ma nega se tá smoke Hoje um tito give a fuck Brinca até pão moc Ma nega se tá smoke Hoje um tito give a fuck Brinca até pão moc Ma nega se tá smoke Ma nega se tá smoke Hoje um tito give a fuck Trinca até pão moc Ma nega se tá smoke Ma nega se tá smoke E a vinha é surda Mas rasla que te importa a kiss Nunca te lhe traz num relação Mas se um baby quer pra dar uns kiss E quem sabe pode rolar mais kiss Ma que boa pergunta minha nome please E nem a nome da telefone que nunca quer saber da compromisso Nunca tem tempo é chatice Se vou quiser um que mata o bovisse Lugar te aprova um fai A minha janta amoura crescendo as outra caia Mostra tudo loja que as lhe dentes se faia Drinca até falta na copa Quem quer poder da disgaia Que é a hoje um gajo que erraia Esse fluxo que acaba em quando solca a raia Enquanto solca a raia Hoje um tito give a fuck Drinca até pão moc Ma nega se tá smoke Hoje um tito give a fuck Drinca até pão moc Ma nega se tá smoke Hoje um tito give a fuck Drinca até pão moc Ma nega se tá smoke Hoje um tito give a fuck Drinca até pão moc Ma nega se tá smoke Yeah, 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 yeah Mate, 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 quem vê? Quem que a te pôde é de mãos, duas coisas para a detar Mate, 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 quem vê? Quem que a te pôde é de mãos, duas coisas para a detar Mate, mate, quem vê?